Quando se fala em programas de auditório popular nos anos 80, a maioria lembra imediatamente de Chacrinha, mas outro apresentador também deixou seu nome na história da TV brasileira, Edson Cury, o Bolinha. Seu programa esquentou as tardes de sábado da Bandeirantes, chegando a garantir o primeiro lugar no Ibope. A fórmula do clube do Bolinha era bem parecida com a do Chacrinha. Bailarinas de maiores se requebrando no palco, concursos de calouros e lançamento de cantores que viriam a se tornar grandes nomes. Leandro, Leonardo e Arnaldo Antunes voltaram ao programa depois de famosos para agradecer a participação na atração. O clube enfrentava Chacrinha na Globo e Raul Gil na época no SBT. Deixe aí nos comentários qual apresentador você mais gostava. E você prefere os apresentadores das antigas ou os apresentadores de hoje? Comente aí o nome, seja das antigas ou os de hoje. Bolinha tinha um vício que pode ter contribuído para sua morte, vindo a falecer com apenas 61 anos de idade. E este o vídeo de hoje, a história do apresentador Bolinha, de menino pobre a ídolo nacional. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pega aquele cafezinho, relaxe e vamos para a história. Edson Cabarit nasceu em Bauru, São Paulo, no dia 16 de julho de 1936, sob o signo de câncer. Conhecido como Edson Cury ou Bolinha, foi radialista, apresentador de televisão. Bolinha nasceu em Bauru e foi criado em Santos, litoral do estado de São Paulo. De ascendência síria e italiana, mudou-se ainda cedo com sua família para a cidade de Arassatuba. Foi mascate, feirante, engraxate, cobrador de ônibus, vendedor de velas para cemitério e também balconista. Em 1961, mudou-se para São Paulo para ser repórter de campo em jogos de futebol. Iniciou sua carreira como locutor esportivo. Posteriormente, na TV Celso, passou a ser o responsável pelos flashes esportivos do programa Últimas Notícias. A estreia como apresentador ocorreu quando, em janeiro de 1967, a diretoria da Excélsio solicitou que substituísse o apresentador Chacrinha, que tinha um programa de auditório e havia se desentendido com os diretores da emissora, deixando a empresa repentinamente. Ao assumir, o programa audiência aumentou e foi efetivado no cargo. Veio a se tornar célebre como apresentador do programa Clube do Bolinha, o qual ficou no ar durante 20 anos na TV Bandeirantes entre 1974 e 1994. O qual alcançou 8 pontos de audiência, então, um dos programas líderes de audiência na emissora. Um grande sucesso do programa foi o quadro Eles e Elas, no qual transformistas e travestis se apresentavam. Um fato dos mais marcantes em toda a trajetória do apresentador foi sobre o cantor Paulo Sérgio. No dia 27 de julho de 1980, Paulo Sérgio fez no Clube aquela que seria a última apresentação na televisão. Horas após deixar os estúdios na TV Bandeirantes em São Paulo, o cantor envolveu-se em uma confusão com uma moça na rua. E horas depois, sofreu um AVC e morreu no dia 29 de julho. Sem dúvida, o apresentador Bolinha marcou época na TV brasileira. Infelizmente, ele veio a falecer no dia 1 de julho de 1998, aos 61 anos, apenas 15 dias antes de completar 62 anos, vitimado por um tumor no aparelho digestivo. Estava internado no Hospital 9 de Julho para tratamento da doença, que havia sido descoberta 3 anos antes de sua morte. Nos seis meses antes de morrer, a doença havia se agravado. Bolinha está sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo sua filha, seu pai fumava quatro maços de cigarro por dia. Pode ser que o cigarro tenha contribuído para o aparecimento do tumor. Sua filha também contou uma história misteriosa quando precisou exumar o corpo do pai. Ela mencionou, ele fumava quatro maços de cigarro por dia. Quando ele morreu, eu coloquei no caixão dele um maço de cigarros e um isqueiro e falei, eu acredito muito em vidas posteriores. Era o que ele mais gostava e dava prazer para ele. Depois de três anos, eu exumei o corpo para colocar na nossa família em Santos. Quando abri, não tinha nada no seu paletor. Não estavam nem o cigarro, nem o isqueiro. Eu, pelo menos, não achei. ...me se apresentar a simplicidade que você espera que você gosta. Seis horas de atrações no Clube do Bolinha para um Brasil de audiência. E este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você prefere os apresentadores das antigas ou os apresentadores de hoje? E deixe aí o nome. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. Obrigado por compartilhar este vídeo. Ajuda muito. Estou indo embora. Mas você já sabe. Eu voltarei. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito.